Salve galera, beleza? Hawking Gaminari, estamos aqui para mais um tutorial de Kona Exiles. E hoje galera, eu quero mostrar pra vocês como conseguem os ovos, os pets, tá? Vou mostrar todos os medicadores que tem possíveis no jogo, onde você pode conseguir os pets que só podem ser criados a partir de ovos, tá galera? Então, o primeiro ponto aqui, ó, fica nessa, no set, N7, tá? Ele tem um barco do lado lá e aí você vai subir tipo uns acampamentos meio loucão aqui, ó. Eu sei que eu vou matar os NPCs, tá? Vai ter bastante NPC aqui, aí você briga com eles. E vai, ainda eles não são muito fortes, tá? Aí você vai vir até essa pedra aqui, ó. Você vai escalar ela. E dessa forma também você pode ir até o final lá, tá? Também tem outra tenda lá que você consegue subir, ó. Você pega e vai subindo pela essa tenda aqui, ó. Aí eu vou pôr esse cantinho aqui, ó. E subo a madeira aqui, ó. Vai ter mais alguns NPCs aqui. Eu já subi uma vez pra limpar eles. Acho que só não matei um... Aqui, ó, um cozinheiro que fica aqui. Beleza. E aí você subindo aqui, galera, você já consegue, com esses três NPCs, comprar os ovos. Esse aqui vai vender o u de aranha. Como vocês podem ver aqui, ó. Ovo de aranha, um ovo meio com umas peias. Você pode comprar aqui esse... Bico de sapato. É um passarinho que fica também aqui desse bioma, tá? E o mais interessante é esse aqui, galera. Terror das Dunas. O Terror das Dunas é a famosa Reaper. E ela é considerado, pelo menos, que eu pesquisei, o melhor mascote que tem no Conan, tá? Porque ela tem algumas cores. Eu teci a verde, a amarela, que é o maiorzinha, e também tem a King mesmo, que é a mais forte de todas. E a King, ela tem, tipo, um vômito que não dá poison, que é envenenamento. Esse poison que ela solta, ele faz o quê? Ele só dá muito dano. O do verde, ele vomita, também igual a ela, só que dá menos dano no vômito, porém dá 10 stacks de poison. O amarelo também, e empurra também o alvo. Ele empurra e dá poison, entendeu, galera? Então, beleza? Já mostrei pra vocês aqui os três primeiros. E tem mais dois também que ficam lá no deserto, tá? Já volto aí. Beleza, então, galera, esse aqui é o segundo ponto onde você encontra os NPCs, que é no covil, tá? Vou mostrar pra vocês onde fica o covil aqui, ó. É nesse local aqui, perto da parte onde muda aqui de bioma, né? Ele fica aqui no 8E, tá, galera? E aqui no covil, vocês vão vir nessa parte, opa, tem um bichinho aqui, vocês vão vir nessa parte aqui onde vai ter, acho que um ferreiro, um artista aqui, ó. E você vai subir essa escada, já que é à esquerda, e vai subindo aqui, ó. Não tem outro caminho, é só subir. E nessa ponte, você vai encontrar aqui essa cháuna extravagante aqui, ó. Vou comprar ovo roxifre, que é aquele roculoso, né? Tipo, um... aquele bicho todo de pedra, né, galera? Então, beleza? Esse aqui é mais um NPC, agora eu vou mostrar o último NPC para vocês. Beleza, então, galera? O último NPC, tem tipo uma escada aqui, meio estranho, que você tem que conseguir subir ela. E no final dela aqui, fica o último NPC, tá? Vou mostrar pra vocês aqui onde é. É no covil também, tá? E aqui no covil, nessa parte de baixo aqui, você vai ter que dar a volta aqui pelo lateral, e achar essa escada aqui, tá, galera? Então, beleza? Acho que dá pra escalar direto, vamos ver aqui. Dependendo aí, é bom você levar um equipamento de escalada, ou até mesmo retirar sua armadura, que também fica mais fácil aí de fazer a escalada. Aí, escalando aqui, vai ter esse aqui, ó. Urik Mestre Domador, onde você consegue o filhote de camelo, tá, galera? Então, beleza? Até mostra aqui um camelinho. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui como é que faz pra chocar os ovos, e também como e qual comida. Cada um deles vai comer ali pra ter uma doma especial, tá, galera? Então, já volto aí. Beleza, então, galera. Eu preparei um cantinho aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona agora a parte de incubação. É bem simples, tá? Você só joga o ovo aqui, ó, e ele vai aparecer uma validade. Essa validade aqui, quando ela expirar, vou mostrar pra botar até todos os ovos, ó, sem validade. E quando terminar esse tempo, os ovos, eles já vão virar como se fossem camelo aqui, tá? Eles já viram o camelinho aqui direto, que... Não camelo, né? Cada um vira o seu. e aí você pega o bicho e coloca ali dentro do curral. Só que tem um porém. Quando esse tempo aqui acabar, galera, tipo, é questão de segundos aí, ou um minuto, mais ou menos, pro bicho morrer. Então, o ovo terminando de chocar, tem que ir rápido já tirar ele daqui. Tirando daqui, é só botar aqui dentro do curral que o bichinho ali já vai começar a fazer uma comida certa, tá? Vou pegar aqui as comidas certas para vocês e mostrar cada um aqui com qual comida faz. Beleza, então, galera, então, terminando aqui, eles vão ficar basicamente assim, ó, vai ter aranha, aí vai ter aqui o pilhote de sapato, nuvem de gafanhotos e roxifrinho, tá? Eles vão virar esses bichos aqui depois que o ovo terminar assim de chocar ali. Então, você vai colocar um por um, tá? Porque é arriscado caso o bicho coma também a comida do outro. Então, o roxifrinho aqui ele vai comer o minério de ferro, tá? Vou dar o minério de ferro para ele, vou colocar agora o terror das dunas, opa, o terror das dunas e vou dar aqui uma carne humana para ele. Vou colocar aqui o bico de sapato, vou dar uma larva-gulha para ele ou qualquer outro inseto, dá no mesmo. E a aranha come sangue de demônio. Não tem necessidade de você ficar colocando um monte de comida aqui, tá? Uma comida aqui já é o suficiente para que as criaturas aqui comecem a fazer. O camelo eu já comecei ali colocando ele porque ele não tem uma evolução, ele não tem uma forma grande, tá? Que ele pode ser um, virar um bicho melhor. ele vai simplesmente virar um camelo normal, não tem como você ter um camelo melhorado, tá? Então, por isso que eu não fiz o camelo melhor. Então, vamos esperar que esses bichos aqui ficarem prontos e já volto aí. Então, beleza, galera, cada um deles terminou aqui, ó. O bico de sapato ficou esse, acho que o tier 2 dele, tá? O piorzinho é o verde, ele veio esse branco. Eu não sei se a outra é o branco é o melhor, não tenho certeza. a aranha também ela veio um pouquinho melhorada. Se não me engano, a pior é a branca. O camelo, acho que só serve pra carregar aí tem, ó. Legalzinho o camelo. Daí dá pra montar, né? Mas, infelizmente, não dá não. E aqui, ó, nosso rock nose. O rocoshifre, né? Eu acho que ele veio melhorado. Esse aqui eu nunca tinha feito antes, mas olha que legal, galera. E aqui o terror das dunas. Ele veio o amarelo que eu falei que é aquele que dá poes onde joga o carinha pra trás. Ou melhor, ele é a Ripper. Então, é isso aí, galera. É assim que faz os nossos bichinhos aí que são feitos a partir dos ovos ou de NPCs comerciantes, tá? Então, se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.